Olá senhoras e senhores, Patrick Lopes aqui. Hoje eu quero te mostrar o apartamento do dono da relojoaria. Já viu um imóvel com detalhes em ouro? Com acabamento em ouro? Vem, confere aí. Esse empreendimento também tem uma infra espetacular, a maior e mais completa infra, se tratando de edifícios aqui em Capão da Canoa. Fica comigo no final do vídeo, eu te mostro toda ela. Agora a gente vai para o imóvel. E na chegada a gente já vê que entrou num imóvel muito especial. Realmente, aqui na porta de entrada já temos ali um painel com ripados e espelhos. E aqui a gente chega nesse espetáculo de cozinha. Uma cozinha dos sonhos. Olha os detalhes aqui, o corredor, a porta de entrada, lá vai para a área social bem separada. E olha essa cozinha. Vê se você não sonhou um dia com uma cozinha assim, ó. Posso realizar seus sonhos. Só comenta aí embaixo, agendar uma visita e a gente tem a chance de realizar os seus sonhos de ter uma cozinha dessa. Olha os detalhes. Que cozinha linda. Essa pedra aí é um quartzo branco, branco absoluto ali. Muito bonito. E olha o visual. Olha os detalhes em ouro. Não, brincadeira. Não é ouro, mas é muito bonito. E olha, parece muito, muito detalhe em dourado, branco. Linha dos inox ali. Dos elétrons, todos inox. Olha, eu gosto muito das combinações de branco e dourado. Esse imóvel está à venda comigo aqui em Capão da Canoa. Eu tenho ele à venda. É um três dormitórios com suíte, banheiro social, lavabo. Finamente imobiliário decorado, como vocês vão ver. Completíssimo. Então, se procure imóvel aqui no litoral, entre em contato, agende uma visita. Ou se quer ver apenas para se inspirar, tirar as ideias, fique à vontade. Só, se possível, deixe seu like, se inscreva no canal. A gente sempre está postando vídeos como esse, dos melhores imóveis aqui no litoral. Olha esse apartamento. Que espetáculo. Vou deixar você curtir um pouco aí. Ele é muito rico em detalhes, né? Muitos móveis, assim, personalizados. Olha esse painel ali atrás, sofá de espelho facetado. Que maravilha. E os seus invernos também podem ser aqui em Capão. Não é só para o verão. A gente viu ali, tem uma lareira ecológica, que eu já vou mostrar. Muito bonita, com as pedras, um acabamento em branco. Olha esse painel atrás do sofá. Que maravilha. É realmente muito bonito. Olha a lareira aí, ó. Toda revestida em pedra. Essa pedra branca aí, muito linda. Aqui a gente está de frente para uma praça. Esse imóvel tem mais esse bônus. É de frente para a praça. Aqui ela já, a gente está chamando ela Praça do Marina. Mas é ali, os surdos e mudos, é uma associação. Essa vista aí é eterna. A gente está de frente para o norte. Ali, posição solar norte, lateral leste. Então, um imóvel bem iluminado, bem arejado. Aí, já estava no final da tarde. Mas, pela parte da manhã, esse imóvel pega um sol muito bacana. Aqui a gente tem mais uma área social, esse espaço gourmet. Olha o visual aqui, você fazendo churrasco. Tem essa bancada auxiliar. Olha os detalhes em ouro aí, ó. Olha o dono da joalheria. Que imóvel, senhoras e senhores. Se você tem condições de adquirir um belo imóvel como esse, para dar uma qualidade no verão aqui da sua família. Afinal, às vezes a gente trabalha tanto, né? E a gente merece se dar de presente. Ou dar de presente para a nossa família. Um conforto desse, um luxo desse. Então, se você pode, estou aqui na praia. Vou deixar meus contatos aí embaixo do vídeo. Entre em contato, a gente agenda uma visita. Esse imóvel estuda condições de pagamento de até 60 vezes. Aceita seu imóvel aí na sociedade. Aceita automóvel também. Então, condições de pagamento a gente tem. Automóvel é bacana que às vezes tu tem um imóvel, um automóvel ali de um valor alto agregado. E se for dar ele numa troca aí, trocado por outro carro, o valor é muito abaixo, né? Que normalmente a gente consegue pegar na FIP ou 10%. Claro, depende do estado do carro. Olha a lareira aí, ó. Seu inverno pode ser aqui em Capão. Agora eu vou te mostrar um pouco mais dessa cozinha. Que realmente é uma cozinha dos sonhos, né? Toda branquinha, detalhezinho dourado. Olha, muita iluminação, LEDs. Um contraste de luzes brancas com luzes quentes. Olha esse visual. Já imaginou você fazendo aquele jantar do final de semana? Olha que maravilha. Cantinho do café ali. Aqui a gente vai pra lavanderia. Uma lavanderia também bem clara, bem iluminada. Pega o sol da manhã, toda equipadinha. Esse imóvel nunca foi usado. Você pode ser o primeiro a desfrutar de todos esses móveis elétrons. Olha esse lavabo, que espetacular. Vai dizer que não parece que tá com detalhezinho ouro, né? Corredor. Você vê que o imóvel é de alto padrão e o pessoal não poupou na mobília. Quando até nos corredores tem decoração, LED, painéis de madeira. E esse quarto, que você me disse já no conceito homeschool. Pronto ali pros seus filhos terem aulas online, né? Então, bem bacana já. O projetista foi bem feliz nesse projeto. Um projeto bem atualizado. Outra coisa, eu sempre comento aí nos vídeos, mas talvez no primeiro vídeo você está vendo. Eu tenho acesso a esses arquitetos, projetistas, pessoal que faz esses móveis. Se você já tem um imóvel aqui na praia ou na sua cidade mesmo e quer o contato de um desses profissionais, me pede aí embaixo que eu te passo, sem custo algum. Às vezes quer dar uma reformulada no seu imóvel, né? Esses vídeos eu faço, claro, é uma forma de vídeo de venda. A minha intenção principal é vender esse imóvel, mas também serve pra vocês se inspirarem, tirarem ideias, admirarem, enfim, sonharem, né? Eu também quando vejo um imóvel desse, a imaginação vai longe. Então, se você fique à vontade, fique à vontade, mesmo que não tenha intenção nenhuma de comprar. Às vezes a gente não tem condições, mas o mundo dá voltas, né? Daqui a pouco vá, que você tenha, acredito que você possa ter. Aí você lembra, ó, vou falar com aquele corretor lá que tá mostrando uns imóveis bacanas. E aqui a gente chegou na suíte que é ímpar. Essa suíte eu achei muito diferente. Realmente linda. Esses roupeiros aí, em L, com detalhes em dourado. Olha que espetáculo. A cabeceira da cama vocês vão ver, a penteadeira agora. Olha essa penteadeira aqui. Olha os detalhes. Parece que é de rainha, né? Se você se considera uma rainha, deve se considerar. Olha aí, tá pronto. Essa é a sua suíte. Comenta aí embaixo se você gosta do vídeo assim. Eu tenho vídeo desse imóvel, tá? Que é só em clipe, eu não falo nada. Então, às vezes você prefere ver um vídeo assim, eu tenho também. Compartilha aí, manda pra um amigo que quer. Gosta de ver imóveis assim também? Ou que está procurando imóvel aqui na praia? Olha essa cabeceira, viu? Com certeza suas noites de sono não serão as mesmas, né? Olha que suíte. Meu amigo, minha amiga. Olha o criado mudo. São peças, realmente, os móveis são a decoração, né? A gente tem móveis mobiliados e decorados, mas... Tem os móveis e tem a decoração. Esse, os próprios móveis, são a decoração. A gente vai ficando por aqui. Eu vou te mostrar um pouco agora da infra. Então, fica comigo aí, comenta no vídeo, se inscreve, compartilha. E agora a gente vai lá pra infra. E chegando aqui na infra, a gente tem essa piscina. Aqui é uma piscina infantil e uma piscina gigante. Aqui, para os empreendimentos, né? Aqui no litoral, essa piscina é a maior que a gente tem. Tá? Talvez na sua cidade a realidade é outra, mas aqui é uma piscina realmente gigante. A gente tem esse bar molhado. A gente tem a sauna molhada ali também, que eu vou te mostrar. Olha esse bar aqui, bacana. Tem uma cascata ali que tá desligada. Mas é top, realmente é top essa piscina aqui. A gente tem uma sauna bem grande. É uma coisinha que eu não consigo usar, é sauna. Meu Deus, me sufoca. Olha essa piscina. Muito bacana. Muito bonita. A gente tem ali duas hidros de spa. Aqui eu não cheguei a gravar, mas tem dois vestiários ali, com banheiros completos e tudo mais. Então, realmente é bacana. Aqui, esse salão de festas é maravilhoso. Eu fiz o aniversário da minha filha de um aninho aqui, da minha segunda filha. E um detalhe, uma curiosidade. A decoradora chegou com um monte de coisa. E ela acabou usando bem pouco do que ela trouxe. Ela só fez um painel ali, cheio de urso e tudo mais. Porque realmente não tinha o que fazer. Esse salão é muito bonito. O estilo, essa iluminação dele é muito bonito. Então, pra você fazer uma festa de aniversário, de aquele churrascão em família. E ele se integra a mais esse salão de jogos e mais um outro salão ali. Tem um espaço pra umas 200 pessoas, tá? Integrando os dois salões. Ali essa porta ele integra os salões e aí já o salão de festas. O salão de jogos. Aqui a gente tem um cinema também completíssimo. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou mostrar só mais o Espaço Kids, que ao lado tem um espaço web. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Esse imóvel está à venda por 1.770.000. Maiores informações, entrem em contato. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.